Vila Franca de Xira esteve representada na Bolsa de Turismo de Lisboa, o maior evento nacional do setor de turismo. Entre 16 e 20 de março, os visitantes puderam conhecer a oferta do município em património, alojamento, eventos, produtos como o Encostas de Xira e os nossos recursos naturais de excelência, como o Tejo. É muito importante, estávamos todos a precisar deste momento de desconfinamento, esperamos sobretudo que a nossa vida regresse ao normal e Vila Franca, claro, tinha que estar na maior feira de turismo do nosso país. Durante esta participação, a autarquia sorteou vários passeios a bordo do barco Varino Liberdade e provas de vinho na Quinta de Subserra. O mês do Sável, Março, foi o mote para promover a campanha de gastronomia que decorre nos restaurantes participantes e no dia 18, dedicado ao município, houve lugar a um show cooking pelo chefe José Maria Lino. Desde as experiências mais ligadas ao campo, seja pela taurumaquia, seja para as pessoas experimentarem andar de cavalo, seja para observarem as aves nas nossas lesírias, seja para aquele turismo manifestamente de atividade desportiva e de fim de semana, o passeio nos nossos caminhos ribarinhos, nos nossos trilhos naturais. É um destino muito fácil em termos de acessibilidade, muito diversificado e bom e, portanto, não podíamos deixar de estar aqui na BTL, em Lisboa. O presidente da Câmara Municipal, Fernando Paulo Ferreira, deixou o convite para a visita ao Conselho, com destaque para a celebração dos 90 anos de coleta encarnado. São os 90 anos do coleta encarnado. 90 anos, 90 dias, 90 horas. Nesses 90 dias teremos exposições, colóquios, festas, noites animadas de tertúlias, jantares, almoços, ao longo destes três meses em Vila Franca de Xeira, que culminam naturalmente com uma grande programação animada, de cultural, uma grande festa que é a festa do coleta encarnado. Legenda Adriana Zanotto